O Poços Ricaldas Futebol Clube, o Vulcão, atravessa uma fase muito complicada, com risco até de não ter condições de seguir na disputa do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Depois que o homem que seria o principal parceiro financeiro do time abandonou o barco, os jogadores estão com parte dos salários atrasada. O goleiro titular Flávio Moranga foi o primeiro a pedir demissão. O volante Amaral saiu do clube e já acertou com um time do estado de Goiás. Agora quem também deixou o Vulcão foi o técnico Kleber, que afirmou não ter condições mínimas de seguir no comando do time. O atacante Finazzi, no intervalo do jogo contra o Social, quando o resultado estava em 1x1, deu sinal de que também pode sair, mas por enquanto não oficializou a desistência. O Poços Ricaldas Futebol Clube perdeu o jogo de estreia para o Social em Itabira por 4x1 e volta a campo agora no próximo domingo, às 10h30 da manhã, para enfrentar o Tricordiano na cidade de Guaxupé.